Olá a todos do canal, Adriano Araújo, oficial, sejam todos bem-vindos, uma ótima tarde, um ótimo bom dia, uma ótima boa noite, uma ótima madrugada, tá certo? O horário que você estiver assistindo esse vídeo, tá bom? E também galera, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo do vídeo, tá certo? Bom galera, a gente vai falar sobre o nosso querido Eliseu Silva TV, em que a Janaína se emocionou muito, ficou muito emocionada e falou que não ia aguentar quando se mudasse para a casa nova, estou muito feliz pela Janaína, a casa já está quase pronta, falta só pôr o piso e fazer alguns reajustes, tá certo? Para poder, a nossa querida Janaína, poder se mudar, né? Estou muito feliz pela Janaína, pela nova conquista, né? E o que vocês estão achando galera, sobre a casa da Janaína? Como é que está ficando a casa da Janaína? Vocês estão gostando da casa da Janaína? Vocês gostaram também que a Janaína ganhou esse belíssimo presente? Essa casa que morava lá no brejo, que vivia na miséria extrema? O que é que vocês acham? Deixe seus comentários que é muito importante, sua opinião, o que é que vocês acham sobre a nova casa da Janaína, né? Sobre essa nova vida, sobre esse novo futuro, né? Sobre esse novo conforto, que ela vai ter, graças a Deus, através do nosso querido Eliseu Silva TV e o Hélio, esses anjos de Deus e também os inscritos que sempre fazem a participação aí para poder fazer a doação, as doações e poder ajudar. Estou muito feliz galera, estou muito feliz, tá certo? Se você está feliz também, deixa aí nos comentários, tá certo? Sobre a casa da Janaína, ela falou no vídeo que quando se mudar não vai aguentar, de tanta emoção, de tanta felicidade, que ela nunca sonhava em ter uma casa daquela, uma casa maravilhosa com espaço, um quarto, né? E naquele momento que ela vivia numa situação difícil, vivia naquele barraco de madeira, de um cômodo só, né? Dentro daquele brejo, onde passava fome, frio, né? Inclusive o Eliseu conheceu ela no semáforo, né? Pedindo esmolas. No semáforo, o Eliseu se emocionou, foi lá, fez a entrevista, fez a primeira feira, fez aquele esforço, tirou ela da miséria extrema, né? Tirou daquele barraco, do brejo, né? Alugou a casa, ela está morando nessa casa até hoje, né? E o Eliseu comprou um terreno e graças a Deus já está construindo a casa. E a casa já está perto de acabar, né? Já está perto de acabar a fase final da casa. E eu fico muito feliz, né? Eu fico muito feliz pela conquista, né? Fico muito feliz pela conquista da Janaína, também o esposo dela, né? E as crianças também, que merecem um conforto melhor, que merecem coisas boas, né? Só o melhor porque é uma pessoa batalhadeira, né? Uma mulher dona de casa sofrida, né? O marido dela também é um cara trabalhador, né? Trabalha com reciclagem. E eles merecem uma chance, merecem uma oportunidade, né? De ter uma vida digna, uma vida melhor em sua vida, né? Só coisas boas na sua vida. E que Deus abençoe esse casal maravilhoso, né? A Janaína e seu esposo, né? E a gente fica na torcida que vai dar tudo certo. A casa vai estar ficando bonita. Falta só colocar o piso, tá certo? E a Janaína falou que não ia aguentar de tanta emoção quando se mudar, né? E eu também fiquei muito feliz pela conquista da Janaína, né? E a gente só tem de ficar feliz mesmo pela conquista do próximo, né? A gente tem que desejar o bem, né? A felicidade do próximo para a gente também ser abençoado e ter as conquistas, né? E eu fiquei muito feliz, galera. Fiquei muito feliz pela conquista da nova casa da Janaína e estar perto para terminar. E ela se emocionou muito. É muita emoção, né? Nessa casa da Janaína. Galera, o que é que vocês acharam, né? Dessa emoção da Janaína, como ela ficou com tantas emoções? Deixem seus comentários abaixo o que é que vocês acham. Também não se esqueçam aí de se inscrever no canal, deixar seu like. Apertar o sininho das notificações. Também seus comentários abaixo. Depois voltamos. Uma vida aqui no canal Adriano Araújo. Oficial, tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, aquele abraço. Olá a todos do canal Adriano Araújo, tá certo? Galera, para vocês que quiserem dar um talento no seu cabelo, assim, deixar igual o meu, assim, ó. Top de linha. Eu vou deixar o contato no final desse vídeo do meu amigo Natan Cabeleireiro, tá certo? Vou deixar aí o telefone e o endereço certinho para vocês entrarem em contato. Aqui no Grajaú, tá certo? Para vocês aí dar um talento no seu cabelo e deixar assim, igual o meu. Vou deixar aí a foto, né, do cartãozinho do meu amigo Natan Cabeleireiro, tá certo? Vá lá, dê o seu talento, tá certo? Seu cabelo, cortar cabelo, tá certo? Enfim, ele vai deixar você no grau, vai deixar bonitão assim, igual o Adriano Araújo, Natan Cabeleireiro, tá certo? Tá bom? Valeu, aquele abraço. Tá aí, galera, o contato do meu amigo Natan Chalhon Cabeleireiro.